Tudo começou com um olhar diferente Eu estava tão triste, você sorriu pra mim Meu corpo estremeceu, meu coração disparou Naquele momento que eu senti foi amor Nós entramos em cena e o amor foi o tema Neste momento o filme começou Perdi a cabeça, estou apaixonada Tudo que eu quero é ser sua namorada Quero te abraçar, quero te beijar Quero te levar pro céu, quero ter você aqui comigo E te dar meu doce mel Quero te abraçar, quero te beijar Quero te levar pro céu, quero ter você aqui comigo Quero te dar meu doce mel Tudo começou com um olhar diferente Eu estava tão triste, você sorriu pra mim Meu corpo estremeceu, meu coração disparou Naquele momento que eu senti foi amor Nós entramos em cena e o amor foi o tema Neste momento o filme começou Perdi a cabeça, estou apaixonada Tudo que eu senti foi amor Quero te abraçar, quero te beijar Quero te levar pro céu, quero ter você aqui comigo E te dar meu doce mel Quero te abraçar, quero te abraçar Quero te abraçar, quero te beijar Quero te levar pro céu, quero ter você aqui comigo E te dar meu doce mel 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 E te dar meu doce mel